Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu te convido a pedir a Deus que te abençoe em 24 horas. Esta é uma meditação para ouvir enquanto dorme e se conectar ao poder de Deus na busca pela realização de um milagre em sua vida. Não há problema que não possa ser resolvido por Deus, e se você tem buscado uma solução e ainda não conseguiu, peça esta noite para que, em 24 horas, a benção chegue para você. Se você quer fazer com que esta meditação chegue a muito mais pessoas, então é importante que, neste momento, você clique no like, deixe um gostei neste vídeo. E se você gosta de meditações como esta, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Para começar, feche os seus olhos. Nós vamos agora fazer um exercício de relaxamento físico e mental. Para isso, eu vou fazer uma contagem regressiva do número 24 até o número 1. Cada hora reduzida é um sinal de que o que você precisa vai estar se aproximando na velocidade da luz pelo poder supremo de Deus. Vamos lá. Respire profundamente. E a cada número que eu disser, sinta o amor de Deus te envolvendo e te abençoando. 24 U須 Sinta o amor de Deus tocando em você. 23 Sinta o amor de Deus tocando em você. 27 Ume Sinta o amor de Deus tocando em você. 21 Sinta o amor de Deus tocando em você. 20. Sinta o amor de Deus tocando em você 19. Sinta o amor de Deus tocando em você 18. Sinta o amor de Deus tocando em você 17. Sinta o amor de Deus tocando em você 16. Sinta o amor de Deus tocando em você 15. Sinta o amor de Deus tocando em você 14. Sinta o amor de Deus tocando em você 13. Sinta o amor de Deus tocando em você 12. Sinta o amor de Deus tocando em você 11. Sinta o amor de Deus tocando em você 10. Sinta o amor de Deus tocando em você 9. Sinta o amor de Deus tocando em você 8. Sinta o amor de Deus tocando em você 7. Sinta o amor de Deus tocando em você 6. Sinta o amor de Deus tocando em você 5. Sinta o amor de Deus tocando em você 4. Sinta o amor de Deus tocando em você 3. Sinta o amor de Deus tocando em você 2. Sinta o amor de Deus tocando em você 1. Sinta o amor de Deus tocando em você Pronto. Agora que o seu corpo e a sua mente relaxaram ainda mais, nós vamos iniciar um processo de visualização. 2. Imagine agora que você está caminhando em uma imensa biblioteca. 3. Você passa por várias prateleiras. 4. Veja que há milhares de livros organizados nas estantes. 5. Há livros dos mais variados tamanhos, cores e assuntos. 6. Você passeia por entre as prateleiras. 7. Este parece ser um local no qual todo o conhecimento do mundo está guardado e pode ser consultado a qualquer momento. 7. Enquanto você caminha, você percebe que mais à frente, ao fundo desse salão gigante, há uma luz brilhante. 8. Esta luz brilha intensamente. 9. E é como se ela te convidasse a se aproximar. 9. Você caminha em direção desta luz branca que clareia esta região da sala. 10. É um longo corredor. 10. E conforme você se aproxima, você percebe contornos ao redor desta luz. 11. Você se dá conta que em meio a esta luz há um anjo luminoso, muito bonito. 11. E ele segura em suas mãos um livro grande e pesado. 11. Você sente o amor vindo deste anjo. 12. Você continua a caminhar. 12. Você pode se aproximar e se aproximar deste anjo. 12. O anjo sorrir para você e uma paz invade o seu coração. 13. Veja os detalhes do anjo. 14. Veja como as asas são bonitas. 14. E aparentemente macias. 15. Você fica agora em frente ao anjo. 15. E ele então abre este livro ao meio e você percebe que as páginas estão em branco. 15. O anjo olha nos seus olhos e diz... 15. Eu vim receber o seu pedido de bênção e levar até o trono de Deus. 15. Você está à frente de um anjo. 15. Você está à frente de um anjo. 16. Você percebe que na mão com a qual você escreve há uma pena grande e branca. 16. Você pode ser usada para escrever neste livro tudo aquilo que você quiser. 17. Você então leva a pena até a página em branco deste livro. 17. E você agora vai escrever o seu pedido a Deus. 18. Você pode repetir também em sua mente enquanto escreve qual é a sua súplica. 18. O que você quer receber de Deus em 24 horas? 19. Apresente o seu pedido neste momento. 19. Apresente o seu pedido neste momento. Amém. Amém. Pronto. O seu pedido foi escrito e o anjo neste momento fecha o livro em sua frente e diz. O seu pedido agora pertence a Deus e neste momento ele receberá a sua súplica. A luz que fluía do anjo toma conta de todo o lugar onde você está. O anjo desaparece com o livro. E aos poucos a luz vai indo embora e você se dá conta que está em um lindo jardim. Cheio de árvores, flores, em plena luz do dia. Você está em um local agradável, cheio de paz, cheio de poder. Você escuta o som dos pássaros. Você sente a brisa suave tocar o seu rosto. Tudo é paz e tranquilidade agora. Como o seu pedido foi escrito no livro e levado pelo anjo até o trono de Deus, eu te convido neste momento a simplesmente agradecer. Você agradece por saber que Deus está cuidando da sua graça agora e que em 24 horas uma resposta vai chegar. Apenas medite nestas palavras enquanto você aprecia a natureza ao seu redor e entre em contato definitivo com Deus. Gratidão, Deus, por sua bênção em 24 horas. Gratidão, Deus, pelo milagre que está a caminho. Gratidão, Deus, por me abençoar o tempo todo, por escutar a minha prece e por me conceder o alívio para os meus problemas. Gratidão, Deus, por me amar incondicionalmente. Gratidão, Deus, por cuidar de mim e de todos à minha volta. Gratidão, Deus, pela vida que eu tenho. Gratidão, Deus, pela felicidade que brota em minha existência. Gratidão, Deus, por tudo sempre dar certo em minha vida. Eu amo tanto a vida que você me deu, Deus. Eu tenho gratidão pela sua bondade, Deus. Eu tenho gratidão pela felicidade plena. Eu tenho gratidão, Deus, pelas oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha realidade. Eu te amo tanto, Deus. Eu me dou conta neste momento que eu amo a pessoa que eu me tornei, graças à sua presença. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão por minha saúde. Eu tenho gratidão por meus amigos. Eu tenho gratidão por minha vida financeira. Eu amo esta experiência de vida neste planeta. Eu confio inteiramente e eu sei que eu posso presenciar o seu poder em minha vida em 24 horas. Eu posso sentir este poder. Eu posso ouvir dentro de mim o seu amor puçando, Deus, e me guiando para a plenitude. Eu tenho gratidão, Deus, por me fazer merecer este diálogo contigo. Gratidão, Deus, por ouvir o que eu tenho a dizer. Gratidão, Deus, por receber o meu pedido para uma resposta em 24 horas. Gratidão, Deus, por estar comigo dia e noite. Gratidão, Deus, pelo milagre recebido. Gratidão, Deus, por toda a abundância recebida. Gratidão, Deus, pelo milagre que eu preciso está sendo enviado nas próximas 24 horas. Eu sei que, enquanto eu durmo, Deus está tocando em minha vida. Gratidão, Deus, porque eu sei que 24 horas são suficientes para o meu milagre se tornar realidade. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos milagrosas que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por responder sempre à natureza da minha vibração. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por me entregar dinheiro inesperado. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por sempre responder aos meus pedidos. Gratidão, Deus, por sempre enviar sinais de que coisas boas estão a caminho. Gratidão, Deus, por rearranjar todo o universo a fim de me fazer experimentar o meu milagre em 24 horas. Gratidão, Deus, porque eu sei que o meu milagre já está sendo produzido. Gratidão, Deus, por falar comigo. Gratidão, Deus, por me abençoar. Gratidão, Deus, por me guiar para a felicidade. Gratidão, Deus, por me fazer livre para eu escolher a minha própria realidade. Gratidão, Deus, por me deixar permitir que o fluxo de bem-estar sempre flua em minha direção. Gratidão, Deus, por me conceder ser a minha melhor versão enquanto eu durmo. Eu agradeço agora e sempre porque eu sei que coisas boas estão sempre no meu caminho. Porque eu sou uma pessoa eternamente abençoada por Deus. Gratidão, Deus, por me conceder um milagre. Gratidão, Deus, por todo o amor recebido. Gratidão, Deus, por todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão, Deus, por toda a prosperidade enviada. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos na minha vida amorosa que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por me tornar cada dia uma pessoa melhor. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida amorosa dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por ouvir a minha súplica e me fazer manifestá-la em 24 horas. Deus, eu agradeço pela minha vida. Eu agradeço pelo Senhor me escutar. Eu agradeço pela realidade que eu experimento. Eu te agradeço, Deus, por tudo o que acontece na minha vida. Eu sei, Deus, que o seu amor transborda dia e noite, mesmo quando eu não percebo. Eu agradeço, Deus, por todos os momentos de felicidade que se aproximam de mim. Eu gosto de saber, Deus, que sempre há abundância disponível para mim. Eu gosto de saber, Deus, que todos os acontecimentos são sempre fontes de aprendizado e oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão pelos meus amigos. E por todas as pessoas boas que cruzam o meu caminho. Eu tenho gratidão, Deus, por saber que eu tenho poderes interiores. Que me levam sempre a cocriar junto contigo qualquer coisa que eu deseje. Eu agradeço, Deus, a liberdade que o Senhor me deu. Eu agradeço pela saúde que eu recebo dia e noite. Eu agradeço, Deus, pela prosperidade financeira que habita em minha vida e me leva sempre ao encontro da satisfação. Deus, eu sei que é muito mais disponível neste universo. E eu abençoo neste momento a todos aqueles que têm aquilo que eu gostaria de ter. Eu amo este momento. Eu amo a minha vida. Eu amo as minhas habilidades. Eu amo saber que sempre o melhor está esperando por mim. Meu amado Deus, eu amo saber que o Senhor vive ao meu lado. Eu amo saber que o Senhor vive dentro de mim. Eu permito, Deus, que o Senhor transforme a minha vida. O meu corpo, meus pensamentos, meus sentimentos, tudo te pertence. Eu tenho gratidão por sempre me mostrar o caminho da felicidade. Querido Deus, eu estou aqui neste momento em Tua presença, disponível para receber o meu milagre em 24 horas. Eu te amo e sei que o Senhor sempre me guia para os caminhos da felicidade e do bem-estar. Eu tenho gratidão, Deus, por Suas inspirações e cuidados. Eu sei que o Senhor sempre me escuta. Eu sei que o Senhor sempre me orienta. Eu sei que o Senhor sempre quer o meu bem. E eu me coloco nesta noite, enquanto eu durmo, no estado de inteira permissão. Eu sou feliz, Deus, por ter este contato aprofundado contigo. Eu sou feliz, Deus, por tudo em minha vida sempre dá certo. Eu sou feliz porque eu sou uma pessoa de fé. E a minha fé me traz bênçãos. Querido Deus, eu me abro neste momento ao Seu poder. Eu me coloco em estado de recepção para ouvir qualquer instrução que o Senhor tenha para mim. Apareça, Deus, em meus sonhos. Torne claro tudo aquilo que está confuso. Eu amo saber que o Senhor sempre escuta as minhas preces. Eu sinto gratidão por saber que a Sua presença é constante em minha vida. Amado Deus, eu me entrego neste momento em Seus braços. E eu peço que o meu pedido difícil e urgente chegue para mim em 24 horas. Eu sou feliz por Sua presença, Deus. Eu sou feliz por todas as coisas incríveis que acontecem em minha vida. Eu agradeço por sempre entregar aquilo que eu peço, que eu permito e que eu aceito. Eu sou feliz pelas bênçãos diárias, que tornam a minha realidade ainda mais abundante. Eu sou feliz pela saúde completa que habita o meu corpo e a minha mente. Eu sou feliz pela cura interior. Eu sou feliz pela paz interior. Eu sou feliz, Deus, pelo profundo merecimento das coisas mais incríveis que a vida sempre me oferece. Eu sou feliz pela abundância de prosperidade e de dinheiro. Eu sou feliz, Deus, pela abundância de pessoas incríveis que cruzam o meu caminho. Eu sou feliz, Deus, pela abundância de amor que envolve a minha experiência de vida neste planeta. Querido e amado Deus, por favor, me torne mais consciente dos sinais da Sua comunicação comigo. Eu sei que a Sua voz poderosa me dá respostas. Tudo aquilo que eu preciso me é esclarecido. Mas eu gostaria de receber o dom de interpretar cada dia mais. Eu amo saber que a cada dia eu sou uma pessoa mais abençoada. Eu amo saber que tudo sempre dá certo para mim. Eu amo saber que todos os meus pedidos são sempre manifestados, seja de um jeito ou de outro. Eu amo a felicidade. Eu amo o bem-estar. Eu amo a Sua presença, Deus. Eu amo cada instante ao Teu lado. Porque eu sei que eu tenho a permissão de focar somente naquilo que traz alegria e felicidade. Eu me conecto agora nesta noite com a Sua presença e deixo apenas que o bem faça parte deste momento. Durante toda a noite de sono e a partir de então, eu me coloco disponível para receber a minha bênção. Eu me coloco em Teus braços, Deus. E eu me entrego definitivamente às maravilhas divinas. E tenho fé e eu acredito que em 24 horas tudo será meu. Que assim seja. Amém. Gratidão, Deus, por me abençoar o tempo todo, por escutar a minha prece e por me conceder o alívio para os meus problemas. Gratidão, Deus, por me amar incondicionalmente. Gratidão, Deus, por cuidar de mim e de todos à minha volta. Gratidão, Deus, pela vida que eu tenho. Gratidão, Deus, pela felicidade que brota em minha existência. Gratidão, Deus, por tudo sempre dar certo em minha vida. Eu amo tanto a vida que você me deu, Deus. Eu tenho gratidão pela sua bondade, Deus. Eu tenho gratidão pela felicidade plena. Eu tenho gratidão, Deus, pelas oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha realidade. Eu te amo tanto, Deus. Eu me dou conta neste momento que eu amo a pessoa que eu me tornei, graças à sua presença. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão por minha saúde. Eu tenho gratidão por meus amigos. Eu tenho gratidão por minha vida financeira. Eu amo esta experiência de vida neste planeta. Eu confio inteiramente e eu sei que eu posso presenciar o seu poder em minha vida em 24 horas. Eu posso sentir este poder. Eu posso ouvir dentro de mim o seu amor possando Deus e me guiando para a plenitude. Gratidão, Deus, por me fazer merecer este diálogo contigo. Gratidão, Deus, por ouvir o que eu tenho a dizer. Gratidão, Deus, por receber o meu pedido para uma resposta em 24 horas. Gratidão, Deus, por estar comigo dia e noite. Gratidão, Deus, pelo milagre recebido. Gratidão, Deus, por toda a abundância recebida. Gratidão, Deus, pelo milagre que eu preciso está sendo enviado nas próximas 24 horas. Eu sei que enquanto eu durmo, Deus está tocando em minha vida. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos milagrosas que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por responder sempre à natureza da minha vibração. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por me entregar dinheiro inesperado. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por sempre enviar sinais de que coisas boas estão a caminho. Gratidão, Deus, por rearranjar todo o universo a fim de me fazer experimentar o meu milagre em 24 horas. Gratidão, Deus, porque eu sei que o meu milagre já está sendo produzido. Gratidão, Deus, por falar comigo. Gratidão, Deus, por me abençoar. Gratidão, Deus, por me guiar para a felicidade. Gratidão, Deus, por me fazer livre para eu escolher a minha própria realidade. Gratidão, Deus, por me deixar permitir que o fluxo de bem-estar sempre flua em minha direção. Gratidão, Deus, por me conceder ser a minha melhor versão enquanto eu durmo. Eu agradeço agora e sempre, porque eu sei que coisas boas estão sempre no meu caminho. Porque eu sou uma pessoa eternamente abençoada por Deus. Gratidão, Deus, por me conceder um milagre. Gratidão, Deus, por todo o amor recebido. Gratidão, Deus, por todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão, Deus, por toda a prosperidade enviada. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos na minha vida amorosa que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por me tornar cada dia uma pessoa melhor. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida amorosa dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por ouvir a minha súplica e me fazer manifestá-la em 24 horas. Deus, eu agradeço pela minha vida. Eu agradeço pelo Senhor me escutar. Eu agradeço pela realidade que eu experimento. Eu te agradeço, Deus, por tudo o que acontece na minha vida. Eu sei, Deus, que o seu amor transborda dia e noite, mesmo quando eu não percebo. Eu agradeço, Deus, por todos os momentos de felicidade que se aproximam de mim. Eu gosto de saber, Deus, que sempre há abundância disponível para mim. Eu gosto de saber, Deus, que todos os acontecimentos são sempre fontes de aprendizado e oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão pelos meus amigos. e por todas as pessoas boas que cruzam o meu caminho. Eu tenho gratidão, Deus, por saber que eu tenho poderes interiores que me levam sempre a cocriar junto contigo qualquer coisa que eu deseje. Eu agradeço, Deus, a liberdade que o Senhor me deu. Eu agradeço pela saúde que eu recebo dia e noite. Eu agradeço, Deus, pela prosperidade financeira que habita em minha vida e me leva sempre ao encontro da satisfação. Deus, eu sei que é muito mais disponível neste universo. e eu abençoo neste momento a todos aqueles que têm aquilo que eu gostaria de ter. Eu amo este momento. Eu amo a minha vida. Eu amo as minhas habilidades. Eu amo saber que sempre o melhor está esperando por mim. Meu amado Deus, eu amo saber que o Senhor vive ao meu lado. Eu amo saber que o Senhor vive dentro de mim. Eu permito, Deus, que o Senhor transforme a minha vida. O meu corpo, meus pensamentos, meus sentimentos, tudo te pertence. Eu tenho gratidão por sempre me mostrar o caminho da felicidade. Querido Deus, eu estou aqui neste momento em Tua presença, disponível para receber o meu milagre em 24 horas. Eu te amo e sei que o Senhor sempre me guia para os caminhos da felicidade e do bem-estar. Eu tenho gratidão, Deus, por Suas inspirações e cuidados. Eu sei que o Senhor sempre me escuta. Eu sei que o Senhor sempre me orienta. Eu sei que o Senhor sempre quer o meu bem. Eu me coloco nesta noite enquanto eu durmo, no estado de inteira permissão. Eu sou feliz, Deus, por ter este contato aprofundado contigo. Eu sou feliz, Deus, por tudo em minha vida sempre dá certo. Eu sou feliz porque eu sou uma pessoa de fé e a minha fé me traz bênçãos. Querido Deus, eu me abro neste momento ao Seu poder. Eu me coloco em estado de recepção para ouvir qualquer instrução que o Senhor tenha para mim. Apareça, Deus, em meus sonhos. Torne claro tudo aquilo que está confuso. Eu amo saber que o Senhor sempre escuta as minhas preces. Eu sinto gratidão por saber que a Sua presença é constante em minha vida. Amado Deus, eu me entrego neste momento em Seus braços e eu peço que o meu pedido difícil e urgente chegue para mim em 24 horas. Eu sou feliz por Sua presença, Deus. Eu sou feliz por todas as coisas incríveis que acontecem em minha vida. Eu agradeço por sempre entregar aquilo que eu peço, que eu permito e que eu aceito. Eu sou feliz pela saúde completa que habita o meu corpo e a minha mente. Eu sou feliz pela cura interior. Eu sou feliz pela paz interior. Eu sou feliz, Deus, pelo profundo merecimento das coisas mais incríveis que a vida sempre me oferece. Eu sou feliz pela abundância de prosperidade e de dinheiro. Eu sou feliz, Deus, pela abundância de pessoas incríveis que cruzam o meu caminho. Eu sou feliz, Deus, pela abundância de amor que envolve a minha experiência de vida neste planeta. Querido e amado Deus, por favor, me torne mais consciente dos sinais da Sua comunicação comigo. Eu sei que a Sua voz poderosa me dá respostas. Tudo aquilo que eu preciso me é esclarecido. Mas eu gostaria de receber o dom de interpretar cada dia mais. Eu amo saber que a cada dia eu sou uma pessoa mais abençoada. Eu amo saber que tudo sempre dá certo para mim. Eu amo saber que todos os meus pedidos são sempre manifestados, seja de um jeito ou de outro. Eu amo a felicidade. Eu amo o bem-estar. Eu amo a Sua presença, Deus. Eu amo cada instante ao Teu lado, porque eu sei que eu tenho a permissão de focar somente naquilo que traz alegria e felicidade. Eu me conecto agora, nesta noite, com a Sua presença e deixo apenas que o bem faça parte deste momento. Durante toda a noite de sono e a partir de então, eu me coloco disponível para receber a minha bênção. Eu me coloco em Teus braços, Deus. E eu me entrego definitivamente às maravilhas divinas. Eu tenho fé e eu acredito que em 24 horas tudo será meu. Que assim seja. Amém. Gratidão, Deus, por Sua bênção em 24 horas. Gratidão, Deus, pelo milagre que está a caminho. Gratidão, Deus, por me abençoar o tempo todo, por escutar a minha prece e por me conceder o alívio para os meus problemas. Gratidão, Deus, por me amar incondicionalmente. Gratidão, Deus, por cuidar de mim e de todos à minha volta. Gratidão, Deus, pela vida que eu tenho. Gratidão, Deus, pela felicidade que brota em minha existência. Gratidão, Deus, por tudo sempre dar certo em minha vida. Eu amo tanto a vida que você me deu, Deus. Eu tenho gratidão pela Sua bondade, Deus. Eu tenho gratidão pela felicidade plena. Eu tenho gratidão, Deus, pelas oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha realidade. Eu te amo tanto, Deus. Eu me dou conta neste momento que eu amo a pessoa que eu me tornei, graças à Sua presença. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão por minha saúde. Eu tenho gratidão por meus amigos. Eu tenho gratidão por minha vida financeira. Eu amo esta experiência de vida neste planeta. Eu confio inteiramente e eu sei que eu posso presenciar o Seu poder em minha vida em 24 horas. Eu posso sentir este poder. Eu posso ouvir dentro de mim o Seu amor puçando, Deus. E me guiando para a plenitude. Gratidão, Deus, por me fazer merecer este diálogo contigo. Gratidão, Deus, por ouvir o que eu tenho a dizer. Gratidão, Deus, por receber o meu pedido para uma resposta em 24 horas. Gratidão, Deus, por estar comigo dia e noite. Gratidão, Deus, pelo milagre recebido. Gratidão, Deus, por toda a abundância recebida. Gratidão, Deus, pelo milagre que eu preciso está sendo enviado nas próximas 24 horas. Eu sei que, enquanto eu durmo, Deus está tocando em minha vida. Gratidão, Deus, porque eu sei que 24 horas são suficientes para o meu milagre se tornar realidade. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos milagrosas que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por responder sempre à natureza da minha vibração. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por me entregar dinheiro inesperado. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por sempre responder aos meus pedidos. Gratidão, Deus, por sempre enviar sinais de que coisas boas estão a caminho. Gratidão, Deus, por rearranjar todo o universo a fim de me fazer experimentar o meu milagre em 24 horas. Gratidão, Deus, porque eu sei que o meu milagre já está sendo produzido. Gratidão, Deus, por falar comigo. Gratidão, Deus, por me abençoar. Gratidão, Deus, por me guiar para a felicidade. Gratidão, Deus, por me fazer livre para eu escolher a minha própria realidade. Gratidão, Deus, por me deixar permitir que o fluxo de bem-estar sempre flua em minha direção. Gratidão, Deus, por me conceder ser a minha melhor versão enquanto eu durmo. Eu agradeço agora e sempre, porque eu sei que coisas boas estão sempre no meu caminho, porque eu sou uma pessoa eternamente abençoada por Deus. Gratidão, Deus, por me conceder um milagre. Gratidão, Deus, por todo o amor recebido. Gratidão, Deus, por todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão, Deus, por toda a prosperidade enviada. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos na minha vida amorosa que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por me tornar cada dia uma pessoa melhor. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida amorosa dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por ouvir a minha súplica e me fazer manifestá-la em 24 horas. Deus, eu agradeço pela minha vida. Eu agradeço pelo Senhor me escutar. Eu agradeço pela realidade que eu experimento. Eu te agradeço, Deus, por tudo o que acontece na minha vida. Eu sei, Deus, que o seu amor transborda dia e noite, mesmo quando eu não percebo. Eu agradeço, Deus, por todos os momentos de felicidade que se aproximam de mim. Eu gosto de saber, Deus, que sempre há abundância disponível para mim. Eu gosto de saber, Deus, que todos os acontecimentos são sempre fontes de aprendizado e oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão, Deus, por saber que eu tenho poderes interiores que me levam sempre a cocriar junto contigo qualquer coisa que eu deseje. Eu agradeço, Deus, pela liberdade que o Senhor me deu. Eu agradeço pela saúde que eu recebo dia e noite. Eu agradeço, Deus, pela prosperidade financeira que habita em minha vida e me leva sempre ao encontro da satisfação. Deus, eu sei que é muito mais disponível neste universo e eu abençoo neste momento a todos aqueles que têm aquilo que eu gostaria de ter. Eu amo este momento. Eu amo a minha vida. Eu amo as minhas habilidades. Eu amo saber que sempre o melhor está esperando por mim. Meu amado Deus, eu amo saber que o Senhor vive ao meu lado. Eu amo saber que o Senhor vive dentro de mim. Eu permito, Deus, que o Senhor transforme a minha vida. O meu corpo, meus pensamentos, meus sentimentos, tudo te pertence. Eu tenho gratidão por sempre me mostrar o caminho da felicidade. Querido Deus, eu estou aqui neste momento em Tua presença, disponível para receber o meu milagre em 24 horas. Eu te amo e sei que o Senhor sempre me guia para os caminhos da felicidade e do bem-estar. Eu tenho gratidão, Deus, por Suas inspirações e cuidados. Eu sei que o Senhor sempre me guia para os caminhos da felicidade e do bem-estar. Eu sei que o Senhor sempre me escuta. Eu sei que o Senhor sempre me orienta. Eu sei que o Senhor sempre quer o meu bem. Eu me coloco nesta noite enquanto eu durmo, no estado de inteira permissão. Eu sou feliz, Deus, por ter este contato aprofundado contigo. Eu sou feliz, Deus, por tudo em minha vida sempre dar certo. Eu sou feliz porque eu sou uma pessoa de fé e a minha fé me traz bênçãos. Querido Deus, eu me abro neste momento ao Seu poder. Eu me coloco em estado de recepção para ouvir qualquer instrução que o Senhor tenha para mim. Apareça, Deus, em meus sonhos. Torne claro tudo aquilo que está confuso. Eu amo saber que o Senhor sempre escuta as minhas preces. Eu sinto gratidão por saber que a Sua presença é constante em minha vida. Amado Deus, eu me entrego neste momento em Seus braços. E eu peço que o meu pedido difícil e urgente chegue para mim em 24 horas. Eu sou feliz por Sua presença, Deus. Eu sou feliz por todas as coisas incríveis que acontecem em minha vida. Eu agradeço por sempre entregar aquilo que eu peço, que eu permito e que eu aceito. Eu sou feliz pelas bênçãos diárias que tornam a minha realidade ainda mais abundante. Eu sou feliz pela saúde completa que habita o meu corpo e a minha mente. Eu sou feliz pela cura interior. Eu sou feliz pela paz interior. Eu sou feliz, Deus, pelo profundo merecimento das coisas mais incríveis que a vida sempre me oferece. Eu sou feliz pela abundância de prosperidade e de dinheiro. Eu sou feliz, Deus, pela abundância de pessoas incríveis que cruzam o meu caminho. Eu sou feliz pela abundância de amor que envolve a minha experiência de vida neste planeta. Querido e amado Deus, Por favor, me torne mais consciente dos sinais da sua comunicação comigo. Eu sei que a sua voz poderosa me dá respostas. Tudo aquilo que eu preciso me é esclarecido. Mas eu gostaria de receber o dom de interpretar cada dia mais. Eu amo saber que a cada dia eu sou uma pessoa mais abençoada. Eu amo saber que tudo sempre dá certo para mim. Eu amo saber que todos os meus pedidos são sempre manifestados, seja de um jeito ou de outro. Eu amo a felicidade. Eu amo o bem-estar. Eu amo a sua presença, Deus. Eu amo cada instante ao teu lado. Porque eu sei que eu tenho a permissão de focar somente naquilo que traz alegria e felicidade. Eu me conecto agora, nesta noite, com a sua presença. E deixo apenas que o bem faça parte deste momento. Durante toda a noite de sono e a partir de então, eu me coloco disponível para receber a minha bênção. Eu me coloco em teus braços, Deus. E eu me entrego definitivamente às maravilhas divinas. E tenho fé e eu acredito que em 24 horas tudo será meu. Gratidão, Deus, por sua bênção em 24 horas. Gratidão, Deus, pelo milagre que está a caminho. Gratidão, Deus, por me abençoar o tempo todo, por escutar a minha prece e por me conceder o alívio para os meus problemas. Gratidão, Deus, por me amar incondicionalmente. Gratidão, Deus, por cuidar de mim e de todos à minha volta. Gratidão, Deus, pela vida que eu tenho. Gratidão, Deus, pela felicidade que brota em minha existência. Gratidão, Deus, por tudo sempre dá certo em minha vida. Eu amo tanto a vida que você me deu, Deus. Eu tenho gratidão pela sua bondade, Deus. Eu tenho gratidão pela felicidade plena. Eu tenho gratidão, Deus, pelas oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha realidade. Eu te amo tanto, Deus. Eu me dou conta neste momento que eu amo a pessoa que eu me tornei, graças à sua presença. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão por minha saúde. Eu tenho gratidão por meus amigos. Eu tenho gratidão por minha vida financeira. Eu amo esta experiência de vida neste planeta. Eu confio inteiramente e eu sei que eu posso presenciar o seu poder em minha vida em 24 horas. Eu posso sentir este poder. Eu posso ouvir dentro de mim o seu amor por sã do Deus. e me guiando para a plenitude. Gratidão, Deus, por me fazer merecer este diálogo contigo. Gratidão, Deus, por ouvir o que eu tenho a dizer. Gratidão, Deus, por receber o meu pedido para uma resposta em 24 horas. Gratidão, Deus, por estar comigo dia e noite. Gratidão, Deus, pelo milagre recebido. Gratidão, Deus, pelo milagre que eu preciso está sendo enviado nas próximas 24 horas. Eu sei que, enquanto eu durmo, Deus está tocando em mim a vida. Gratidão, Deus, porque eu sei que 24 horas são suficientes para o meu milagre se tornar realidade. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos milagrosas que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por responder sempre à natureza da minha vibração. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por me entregar dinheiro inesperado. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por sempre responder aos meus pedidos. Gratidão, Deus, por sempre enviar sinais de que coisas boas estão a caminho. Gratidão, Deus, por rearranjar todo o universo a fim de me fazer experimentar o meu milagre em 24 horas. Gratidão, Deus, porque eu sei que o meu milagre já está sendo produzido. Gratidão, Deus, por falar comigo. Gratidão, Deus, por me abençoar. Gratidão, Deus, por me guiar para a felicidade. Gratidão, Deus, por me deixar permitir que o fluxo de bem-estar sempre flua em minha direção. Gratidão, Deus, por me conceder ser a minha melhor versão enquanto eu durmo. Eu agradeço agora e sempre porque eu sei que coisas boas estão sempre no meu caminho, porque eu sou uma pessoa eternamente abençoada por Deus. Gratidão, Deus, por me conceder um milagre. Gratidão, Deus, por todo o amor recebido. Gratidão, Deus, por todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão, Deus, por toda a prosperidade enviada. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos na minha vida amorosa que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por me tornar cada dia uma pessoa melhor. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida amorosa dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por ouvir a minha súplica e me fazer manifestá-la em 24 horas. Deus, eu agradeço pela minha vida. Eu agradeço pelo Senhor me escutar. Eu agradeço pela realidade que eu experimento. Eu te agradeço, Deus, por tudo o que acontece na minha vida. Eu sei, Deus, que o seu amor transborda dia e noite, mesmo quando eu não percebo. Eu agradeço, Deus, por todos os momentos de felicidade que se aproximam de mim. Eu gosto de saber, Deus, que sempre há abundância disponível para mim. Eu gosto de saber, Deus, que todos os acontecimentos são sempre fontes de aprendizado e oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão pelos meus amigos e por todas as pessoas boas que cruzam o meu caminho. Eu tenho gratidão, Deus, por saber que eu tenho poderes interiores que me levam sempre a cocriar junto contigo qualquer coisa que eu deseje. Eu agradeço, Deus, pela liberdade que o Senhor me deu. Eu agradeço pela saúde que eu recebo dia e noite. Eu agradeço, Deus, pela prosperidade financeira que habita em minha vida e me leva sempre ao encontro da satisfação. Deus, eu sei que é muito mais disponível neste universo e eu abençoo neste momento a todos aqueles que têm aquilo que eu gostaria de ter. Eu amo este momento. Eu amo a minha vida. Eu amo as minhas habilidades. Eu amo saber que sempre o melhor está esperando por mim. Meu amado Deus, eu amo saber que o Senhor vive ao meu lado. Eu amo saber que o Senhor vive dentro de mim. Eu permito, Deus, que o Senhor transforme a minha vida. O meu corpo, meus pensamentos, meus sentimentos, tudo te pertence. Eu tenho gratidão por sempre me mostrar o caminho da felicidade. Querido Deus, eu estou aqui neste momento em Tua presença, disponível para receber o meu milagre em 24 horas. Eu te amo e sei que o Senhor sempre me guia para os caminhos da felicidade e do bem-estar. Eu tenho gratidão, Deus, por Suas inspirações e cuidados. Eu sei que o Senhor sempre me escuta. Eu sei que o Senhor sempre me orienta. Eu sei que o Senhor sempre quer o meu bem. Eu me coloco nesta noite enquanto eu durmo no estado de inteira permissão. Eu sou feliz, Deus, por ter este contato aprofundado contigo. Eu sou feliz, Deus, por tudo em minha vida sempre dar certo. Eu sou feliz porque eu sou uma pessoa de fé e a minha fé me traz bênçãos. Querido Deus, eu me abro neste momento ao Seu poder. Eu me coloco em estado de recepção para ouvir qualquer instrução que o Senhor tenha para mim. Apareça, Deus, em meus sonhos. Torne claro tudo aquilo que está confuso. Eu amo saber que o Senhor sempre escuta as minhas preces. Eu sinto gratidão por saber que a Sua presença é constante em minha vida. Amado Deus, eu me entrego neste momento em Seus braços e eu peço que o meu pedido difícil e urgente chegue para mim em 24 horas. Eu sou feliz por Sua presença, Deus. Eu sou feliz por todas as coisas incríveis que acontecem em minha vida. Eu agradeço por sempre entregar aquilo que eu peço, que eu permito e que eu aceito. Eu sou feliz pelas bênçãos diárias que tornam a minha realidade ainda mais abundante. Eu sou feliz pela saúde completa que habita o meu corpo e a minha mente. Eu sou feliz pela cura interior. Eu sou feliz pela paz interior. Eu sou feliz, Deus, pelo profundo merecimento das coisas mais incríveis que a vida sempre me oferece. Eu sou feliz pela abundância de prosperidade e de dinheiro. Eu sou feliz, Deus, pela abundância de pessoas incríveis que cruzam o meu caminho. Eu sou feliz, Deus, pela abundância de amor que envolve a minha experiência de vida neste planeta. Eu sou feliz, Deus, pela abundância de Deus. Eu sou feliz, Deus, por favor, me torne mais consciente dos sinais da Sua comunicação comigo. Eu sei que a Sua voz poderosa me dá respostas. Tudo aquilo que eu preciso me é esclarecido. Mas eu gostaria de receber o dom de interpretar cada dia mais. Eu amo saber que a cada dia eu sou uma pessoa mais abençoada. Eu amo saber que tudo sempre dá certo para mim. Eu amo saber que todos os meus pedidos são sempre manifestados, seja de um jeito ou de outro. Eu amo a felicidade. Eu amo o bem-estar. Eu amo a Sua presença, Deus. Eu amo cada instante ao Teu lado, porque eu sei que eu tenho a permissão de focar somente naquilo que traz alegria e felicidade. Eu me conecto agora, nesta noite, com a Sua presença e deixo apenas que o bem faça parte deste momento. Durante toda a noite de sono e a partir de então, eu me coloco disponível para receber a minha bênção. Eu me coloco em Teus braços, Deus, e eu me entrego definitivamente às maravilhas divinas. Eu tenho fé e eu acredito que em 24 horas tudo será meu. Que assim seja. Amém. Gratidão, Deus, por Sua bênção em 24 horas. Gratidão, Deus, pelo milagre que está a caminho. Gratidão, Deus, por me abençoar o tempo todo, por escutar a minha prece e por me conceder o alívio para os meus problemas. Gratidão, Deus, por me amar incondicionalmente. Gratidão, Deus, por cuidar de mim e de todos à minha volta. Gratidão, Deus, pela vida que eu tenho. Gratidão, Deus, pela felicidade que brota em minha existência. Gratidão, Deus, por tudo sempre dá certo em minha vida. Eu amo tanto a vida que você me deu, Deus. Eu tenho gratidão pela Sua bondade, Deus. Eu tenho gratidão pela felicidade plena. Eu tenho gratidão, Deus, pelas oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha realidade. Eu te amo tanto, Deus. Eu me dou conta neste momento que eu amo a pessoa que eu me tornei, graças à Sua presença. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão por minha saúde. Eu tenho gratidão por meus amigos. Eu tenho gratidão por minha vida financeira. Eu amo esta experiência de vida neste planeta. Eu confio inteiramente e eu sei que eu posso presenciar o Seu poder em minha vida. em 24 horas. Eu posso sentir este poder. Eu posso ouvir dentro de mim o Seu amor puçando, Deus. E me guiando para a plenitude. Gratidão, Deus, por me fazer merecer este diálogo contigo. Gratidão, Deus, por ouvir o que eu tenho a dizer. Gratidão, Deus, por receber o meu pedido para uma resposta em 24 horas. Gratidão, Deus, por estar comigo dia e noite. Gratidão, Deus, pelo milagre recebido. Gratidão, Deus, pelo milagre que eu preciso está sendo enviado nas próximas 24 horas. Eu sei que, enquanto eu durmo, Deus está tocando em mim a vida. Gratidão, Deus, porque eu sei que 24 horas são suficientes para o meu milagre se tornar realidade. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos milagrosas que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por responder sempre à natureza da minha vibração. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por me entregar dinheiro inesperado. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por sempre enviar sinais de que coisas boas estão a caminho. Gratidão, Deus, por rearranjar todo o universo a fim de me fazer experimentar o meu milagre em 24 horas. Gratidão, Deus, porque eu sei que o meu milagre já está sendo produzido. Gratidão, Deus, por falar comigo. Gratidão, Deus, por me abençoar. Gratidão, Deus, por me guiar para a felicidade. Gratidão, Deus, por me fazer livre para eu escolher a minha própria realidade. Gratidão, Deus, por me deixar permitir que o fluxo de bem-estar sempre flua em minha direção. Gratidão, Deus, por me conceder ser a minha melhor versão enquanto eu durmo. Eu agradeço agora e sempre, porque eu sei que coisas boas estão sempre no meu caminho, porque eu sou uma pessoa eternamente abençoada por Deus. Gratidão, Deus, por me conceder um milagre. Gratidão, Deus, por todo o amor recebido. Gratidão, Deus, por todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão, Deus, por toda a prosperidade enviada. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos na minha vida amorosa que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por me tornar cada dia uma pessoa melhor. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida amorosa dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por ouvir a minha súplica e me fazer manifestá-la em 24 horas. Gratidão, Deus, eu agradeço pela minha vida. Eu agradeço pelo Senhor me escutar. Eu agradeço pela realidade que eu experimento. Eu te agradeço, Deus, por tudo o que acontece na minha vida. Eu sei, Deus, que o seu amor transborda dia e noite, mesmo quando eu não percebo. Eu agradeço, Deus, por todos os momentos de felicidade que se aproximam de mim. Eu gosto de saber, Deus, que sempre há abundância disponível para mim. Eu gosto de saber, Deus, que todos os acontecimentos são sempre fontes de aprendizado e oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão pelos meus amigos e por todas as pessoas boas que cruzam o meu caminho. Eu tenho gratidão, Deus, por saber que eu tenho poderes interiores que me levam sempre a cocriar junto contigo qualquer coisa que eu deseje. Eu agradeço, Deus, a liberdade que o Senhor me deu. Eu agradeço pela saúde que eu recebo dia e noite. Eu agradeço, Deus, pela prosperidade financeira que habita em minha vida e me leva sempre ao encontro da satisfação. Deus, eu sei que é muito mais disponível neste universo e eu abençoo neste momento a todos aqueles que têm aquilo que eu gostaria de ter. Eu amo este momento. Eu amo a minha vida. Eu amo as minhas habilidades. Eu amo saber que sempre o melhor está esperando por mim. Meu amado Deus, eu amo saber que o Senhor vive ao meu lado. Eu amo saber que o Senhor vive dentro de mim. Eu permito, Deus, que o Senhor transforme a minha vida. O meu corpo, meus pensamentos, meus sentimentos, tudo te pertence. Eu tenho gratidão por sempre me mostrar o caminho da felicidade. Querido Deus, eu estou aqui neste momento em Tua presença, disponível para receber o meu milagre em 24 horas. Eu te amo e sei que o Senhor sempre me guia para os caminhos da felicidade e do bem-estar. Eu tenho gratidão, Deus, por Suas inspirações e cuidados. Eu sei que o Senhor sempre me escuta. Eu sei que o Senhor sempre me orienta. Eu sei que o Senhor sempre quer o meu bem. Eu me coloco nesta noite enquanto eu durmo, no estado de inteira permissão. Eu sou feliz, Deus, por ter este contato aprofundado contigo. Eu sou feliz, Deus, por tudo em minha vida sempre dar certo. Eu sou feliz porque eu sou uma pessoa de fé e a minha fé me traz bênçãos. Querido Deus, eu me abro neste momento ao Seu poder. Eu me coloco em estado de recepção para ouvir qualquer instrução que o Senhor tenha para mim. Apareça, Deus, em meus sonhos. Torne claro tudo aquilo que está confuso. Eu amo saber que o Senhor sempre escuta as minhas preces. Eu sinto gratidão por saber que a Sua presença é constante em minha vida. Amado Deus, eu me entrego neste momento em Seus braços e eu peço que o meu pedido difícil e urgente chegue para mim em 24 horas. Eu sou feliz por Sua presença, Deus. Eu sou feliz por todas as coisas incríveis que acontecem em minha vida. Eu agradeço por sempre entregar aquilo que eu peço, que eu permito e que eu aceito. Eu sou feliz pelas bênçãos diárias que tornam a minha realidade ainda mais abundante. Eu sou feliz pela saúde completa que habita o meu corpo e a minha mente. Eu sou feliz pela cura interior. Eu sou feliz pela paz interior. Eu sou feliz, Deus, pelo profundo merecimento das coisas mais incríveis que a vida sempre me oferece. Eu sou feliz pela abundância de prosperidade e de dinheiro. Eu sou feliz, Deus, pela abundância de pessoas incríveis que cruzam o meu caminho. Eu sou feliz pela abundância de amor que envolve a minha experiência de vida neste planeta. Querido e amado Deus, por favor, me torne mais consciente dos sinais da sua comunicação comigo. Eu sei que a sua voz poderosa me dá respostas. Tudo aquilo que eu preciso me é esclarecido. Mas eu gostaria de receber o dom de interpretar cada dia mais. Eu amo saber que a cada dia eu sou uma pessoa mais abençoada. Eu amo saber que tudo sempre dá certo para mim. Eu amo saber que todos os meus pedidos são sempre manifestados, seja de um jeito ou de outro. Eu amo a sua presença, Deus, eu amo cada instante ao teu lado, porque eu sei que eu tenho a permissão de focar somente naquilo que traz alegria e felicidade. Eu me conecto agora nesta noite com a sua presença e deixo apenas que o bem faça parte deste momento. Durante toda a noite de sono e a partir de então, eu me coloco disponível para receber a minha bênção. Eu me coloco em teus braços, Deus, e eu me entrego definitivamente às maravilhas divinas. Eu tenho fé e eu acredito que em 24 horas tudo será meu. Que assim seja. Amém. Gratidão, Deus, por sua bênção em 24 horas. Gratidão, Deus, pelo milagre que está a caminho. Gratidão, Deus, por me abençoar o tempo todo. Por escutar a minha prece e por me conceder o alívio para os meus problemas. Gratidão, Deus, por me amar incondicionalmente. Gratidão, Deus, por cuidar de mim e de todos à minha volta. Gratidão, Deus, pela vida que eu tenho. Gratidão, Deus, pela felicidade que brota em minha existência. Gratidão, Deus, por tudo sempre dá certo em minha vida. Eu amo tanto a vida que você me deu, Deus. Eu tenho gratidão pela sua bondade, Deus. Eu tenho gratidão pela felicidade plena. Eu tenho gratidão, Deus, pelas oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha realidade. Eu te amo tanto, Deus. Eu me dou conta neste momento que eu amo a pessoa que eu me tornei, graças à sua presença. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão por minha saúde. Eu tenho gratidão por meus amigos. Eu tenho gratidão por minha vida financeira. Eu amo esta experiência de vida neste planeta. Eu confio inteiramente e eu sei que eu posso presenciar o seu poder em minha vida. Em 24 horas. Eu posso sentir este poder. Eu posso ouvir dentro de mim o seu amor pulsando, Deus. E me guiando para a plenitude. Gratidão, Deus, por me fazer merecer este diálogo contigo. Gratidão, Deus, por ouvir o que eu tenho a dizer. Gratidão, Deus, por receber o meu pedido para uma resposta em 24 horas. Gratidão, Deus, por estar comigo dia e noite. Gratidão, Deus, pelo milagre recebido. Gratidão, Deus, pelo milagre que eu preciso está sendo enviado nas próximas 24 horas. Eu sei que, enquanto eu durmo, Deus está tocando em minha vida. Gratidão, Deus, porque eu sei que 24 horas são suficientes para o meu milagre se tornar realidade. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos milagrosas que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por responder sempre à natureza da minha vibração. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por me entregar dinheiro inesperado. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por sempre enviar sinais de que coisas boas estão a caminho. Gratidão, Deus, por rearranjar todo o universo a fim de me fazer experimentar o meu milagre em 24 horas. Gratidão, Deus, porque eu sei que o meu milagre já está sendo produzido. Gratidão, Deus, por falar comigo. Gratidão, Deus, por me abençoar. Gratidão, Deus, por me guiar para a felicidade. Gratidão, Deus, por me fazer livre para eu escolher a minha própria realidade. Gratidão, Deus, por me deixar permitir que o fluxo de bem-estar sempre flua em minha direção. Gratidão, Deus, por me conceder ser a minha melhor versão enquanto eu durmo. Eu agradeço agora e sempre, porque eu sei que coisas boas estão sempre no meu caminho, porque eu sou uma pessoa eternamente abençoada por Deus. Gratidão, Deus, por me conceder um milagre. Gratidão, Deus, por todo o amor recebido. Gratidão, Deus, por todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão, Deus, por toda a prosperidade enviada. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos na minha vida amorosa que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por me tornar cada dia uma pessoa melhor. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida amorosa dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por ouvir a minha súplica e me fazer manifestá-la em 24 horas. Gratidão, Deus, eu agradeço pela minha vida. Eu agradeço pelo Senhor me escutar. Eu agradeço pela realidade que eu experimento. Eu te agradeço, Deus, por tudo o que acontece na minha vida. Eu sei, Deus, que o seu amor transborda dia e noite, mesmo quando eu não percebo. Eu agradeço, Deus, por todos os momentos de felicidade que se aproximam de mim. Eu gosto de saber, Deus, que sempre há abundância disponível para mim. Eu gosto de saber, Deus, que todos os acontecimentos são sempre fontes de aprendizado e oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão pelos meus amigos e por todas as pessoas boas que cruzam o meu caminho. Eu tenho gratidão, Deus, por saber que eu tenho poderes interiores que me levam sempre a cocriar junto contigo qualquer coisa que eu deseje. Eu agradeço, Deus, a liberdade que o Senhor me deu. Eu agradeço pela saúde que eu recebo dia e noite. Eu agradeço, Deus, pela prosperidade financeira que habita em minha vida e me leva sempre ao encontro da satisfação. Deus, eu sei que é muito mais disponível neste universo e eu abençoo neste momento a todos aqueles que têm aquilo que eu gostaria de ter. Eu amo este momento. Eu amo a minha vida. Eu amo as minhas habilidades. Eu amo saber que sempre o melhor está esperando por mim. Meu amado Deus, eu amo saber que o Senhor vive ao meu lado. Eu amo saber que o Senhor vive dentro de mim. Eu permito, Deus, que o Senhor transforme a minha vida. O meu corpo, meus pensamentos, meus sentimentos, tudo te pertence. Eu tenho gratidão por sempre me mostrar o caminho da felicidade. querido Deus, eu estou aqui neste momento em Tua presença, disponível para receber o meu milagre em 24 horas. Eu te amo e sei que o Senhor sempre me guia para os caminhos da felicidade e do bem-estar. Eu tenho gratidão, Deus, por Suas inspirações e cuidados. Eu sei que o Senhor sempre me guia para os caminhos da felicidade e do bem-estar. Eu sei que o Senhor sempre me escuta. Eu sei que o Senhor sempre me orienta. Eu sei que o Senhor sempre quer o meu bem e eu me coloco nesta noite enquanto eu durmo, no estado de inteira permissão. Eu sou feliz, Deus, por ter este contato aprofundado contigo. Eu sou feliz, Deus, por tudo em minha vida sempre dar certo. Eu sou feliz porque eu sou uma pessoa de fé e a minha fé me traz bênçãos. Querido Deus, eu me abro neste momento ao Seu poder. Eu me coloco em estado de recepção para ouvir qualquer instrução que o Senhor tenha para mim. Apareça, Deus, em meus sonhos. Torne claro tudo aquilo que está confuso. Eu amo saber que o Senhor sempre escuta as minhas preces. Eu sinto gratidão por saber que a Sua presença é constante em minha vida. Amado Deus, eu me entrego neste momento em Seus braços e eu peço que o meu pedido difícil e urgente chegue para mim em 24 horas. Eu sou feliz por Sua presença, Deus. Eu sou feliz por todas as coisas incríveis que acontecem em minha vida. Eu agradeço por sempre entregar aquilo que eu peço, que eu permito e que eu aceito. Eu sou feliz pelas bênçãos diárias que tornam a minha realidade ainda mais abundante. Eu sou feliz pela saúde completa que habita o meu corpo e a minha mente. Eu sou feliz pela cura interior. Eu sou feliz pela paz interior. Eu sou feliz, Deus, pelo profundo merecimento das coisas mais incríveis que a vida sempre me oferece. Eu sou feliz pela abundância de prosperidade e de dinheiro. Eu sou feliz, Deus, pela abundância de pessoas incríveis que cruzam o meu caminho. Eu sou feliz pela abundância de amor que envolve a minha experiência de vida neste planeta. Querido e amado Deus, por favor, me torne mais consciente dos sinais da sua comunicação comigo. Eu sei que a sua voz poderosa me dá respostas. Tudo aquilo que eu preciso me é esclarecido. Mas eu gostaria de receber o dom de interpretar cada dia mais. Eu amo saber que a cada dia eu sou uma pessoa mais abençoada. Eu amo saber que tudo sempre dá certo para mim. Eu amo saber que todos os meus pedidos são sempre manifestados, seja de um jeito ou de outro. Eu amo a felicidade. Eu amo o bem-estar. Eu amo a sua presença, Deus. Eu amo cada instante ao teu lado. Porque eu sei que eu tenho a permissão de focar somente naquilo que traz alegria e felicidade. Eu me conecto agora nesta noite com a sua presença e deixo apenas que o bem faça parte deste momento. Durante toda a noite de sono e a partir de então, eu me coloco disponível para receber a minha bênção. Eu me coloco em teus braços, Deus. E eu me entrego definitivamente às maravilhas divinas. E tenho fé e eu acredito que em 24 horas tudo será meu. Que assim seja. Amém. Gratidão, Deus, por sua bênção em 24 horas. Gratidão, Deus, pelo milagre que está a caminho. Gratidão, Deus, por me abençoar o tempo todo. Por escutar a minha prece e por me conceder o alívio para os meus problemas. Gratidão, Deus, por me amar incondicionalmente. Gratidão, Deus, por cuidar de mim e de todos à minha volta. Gratidão, Deus, pela vida que eu tenho. Gratidão, Deus, pela felicidade que brota em minha existência. Gratidão, Deus, por tudo sempre dá certo em minha vida. Eu amo tanto a vida que você me deu, Deus. Eu tenho gratidão pela sua bondade, Deus. Eu tenho gratidão pela felicidade plena. Eu tenho gratidão, Deus, pelas oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha realidade. Eu te amo tanto, Deus. Eu me dou conta neste momento que eu amo a pessoa que eu me tornei, graças à sua presença. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão por minha saúde. Eu tenho gratidão por meus amigos. Eu tenho gratidão por minha vida financeira. Eu amo esta experiência de vida neste planeta. Eu confio inteiramente e eu sei que eu posso presenciar o seu poder em minha vida. Em 24 horas. Eu posso sentir este poder. Eu posso ouvir dentro de mim o seu amor puçando, Deus. E me guiando para a plenitude. Gratidão, Deus, por me fazer merecer este diálogo contigo. Gratidão, Deus, por ouvir o que eu tenho a dizer. Gratidão, Deus, por receber o meu pedido para uma resposta em 24 horas. Gratidão, Deus, por estar comigo dia e noite. Gratidão, Deus, pelo milagre recebido. Gratidão, Deus, pelo milagre que eu preciso está sendo enviado nas próximas 24 horas. Eu sei que enquanto eu durmo, Deus está tocando em minha vida. Gratidão, Deus, porque eu sei que 24 horas são suficientes para o meu milagre se tornar realidade. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos milagrosas que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por responder sempre à natureza da minha vibração. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por me entregar dinheiro inesperado. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por sempre responder aos meus pedidos. Gratidão, Deus, por sempre enviar sinais de que coisas boas estão a caminho. Gratidão, Deus, por rearranjar todo o universo a fim de me fazer experimentar o meu milagre em 24 horas. Gratidão, Deus, porque eu sei que o meu milagre já está sendo produzido. Gratidão, Deus, por falar comigo. Gratidão, Deus, por me abençoar. Gratidão, Deus, por me guiar para a felicidade. Gratidão, Deus, por me fazer livre para eu escolher a minha própria realidade. Gratidão, Deus, por me deixar permitir que o fluxo de bem-estar sempre flua em minha direção. Gratidão, Deus, por me conceder ser a minha melhor versão enquanto eu durmo. Eu agradeço agora e sempre porque eu sei que coisas boas estão sempre no meu caminho, porque eu sou uma pessoa eternamente abençoada por Deus. Gratidão, Deus, por me conceder um milagre. Gratidão, Deus, por todo o amor recebido. Gratidão, Deus, por todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão, Deus, por toda a prosperidade enviada. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos na minha vida amorosa que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por me tornar cada dia uma pessoa melhor. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida amorosa dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por ouvir a minha súplica e me fazer manifestá-la em 24 horas. Deus, eu agradeço pela minha vida. Eu agradeço pelo Senhor me escutar. Eu agradeço pela realidade que eu experimento. Eu te agradeço, Deus, por tudo o que acontece na minha vida. Eu sei, Deus, que o Seu amor transborda dia e noite, mesmo quando eu não percebo. Eu agradeço, Deus, por todos os momentos de felicidade que se aproximam de mim. Eu gosto de saber, Deus, que sempre há abundância disponível para mim. Eu gosto de saber, Deus, que todos os acontecimentos são sempre fontes de aprendizado e oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão pelos meus amigos e por todas as pessoas boas que cruzam o meu caminho. Eu tenho gratidão, Deus, por saber que eu tenho poderes interiores que me levam sempre a cocriar junto contigo qualquer coisa que eu deseje. Eu agradeço, Deus, pela liberdade que o Senhor me deu. Eu agradeço pela saúde que eu recebo dia e noite. Eu agradeço, Deus, pela prosperidade financeira que habita em minha vida e me leva sempre ao encontro da satisfação. Deus, eu sei que é muito mais disponível neste universo e eu abençoo neste momento a todos aqueles que têm aquilo que eu gostaria de ter. Eu amo este momento. Eu amo a minha vida. Eu amo as minhas habilidades. Eu amo saber que sempre o melhor está esperando por mim. Meu amado Deus, eu amo saber que o Senhor vive ao meu lado. Eu amo saber que o Senhor vive dentro de mim. Eu permito, Deus, que o Senhor transforme a minha vida. O meu corpo, meus pensamentos, meus sentimentos, tudo te pertence. Eu tenho gratidão por sempre me mostrar o caminho da felicidade. Querido Deus, eu estou aqui neste momento em tua presença, disponível para receber o meu milagre em 24 horas. Eu te amo e sei que o Senhor sempre me guia para os caminhos da felicidade e do bem-estar. Eu tenho gratidão, Deus, por suas inspirações e cuidados. Eu sei que o Senhor sempre me escuta. Eu sei que o Senhor sempre me orienta. Eu sei que o Senhor sempre quer o meu bem. Eu me coloco nesta noite enquanto eu durmo, no estado de inteira permissão. Eu sou feliz, Deus, por ter este contato aprofundado contigo. Eu sou feliz, Deus, por tudo em mim, a vida sempre dá certo. Eu sou feliz porque eu sou uma pessoa de fé e a minha fé me traz bênçãos. Querido Deus, eu me abro neste momento ao Seu poder. Eu me coloco em estado de recepção para ouvir qualquer instrução que o Senhor tenha para mim. Apareça, Deus, em meus sonhos. Torne claro tudo aquilo que está confuso. Eu amo saber que o Senhor sempre escuta as minhas preces. Eu sinto gratidão por saber que a Sua presença é constante em minha vida. Amado Deus, eu me entrego neste momento em Seus braços. E eu peço que o meu pedido difícil e urgente chegue para mim em 24 horas. Eu sou feliz por Sua presença, Deus. Eu sou feliz por todas as coisas incríveis que acontecem em minha vida. Eu agradeço por sempre entregar aquilo que eu peço, que eu permito e que eu aceito. Eu sou feliz pelas bênçãos diárias que tornam a minha realidade ainda mais abundante. Eu sou feliz pela saúde completa que habita o meu corpo e a minha mente. Eu sou feliz pela cura interior. Eu sou feliz pela paz interior. Eu sou feliz, Deus, pelo profundo merecimento das coisas mais incríveis que a vida sempre me oferece. Eu sou feliz pela abundância de prosperidade e de dinheiro. Eu sou feliz, Deus, pela abundância de pessoas incríveis que cruzam o meu caminho. Eu sou feliz, Deus, pela abundância de amor que envolve a minha experiência de vida neste planeta. Querido e amado Deus, por favor, me torne mais consciente dos sinais da sua comunicação comigo. Eu sei que a Sua voz poderosa me dá respostas. Tudo aquilo que eu preciso me é esclarecido. Mas eu gostaria de receber o dom de interpretar cada dia mais. Eu amo saber que a cada dia eu sou uma pessoa mais abençoada. Eu amo saber que tudo sempre dá certo para mim. Eu amo saber que todos os meus pedidos são sempre manifestados, seja de um jeito ou de outro. Eu amo a felicidade. Eu amo o bem-estar. Eu amo a Sua presença, Deus. Eu amo cada instante ao Teu lado, porque eu sei que eu tenho a permissão de focar somente naquilo que traz alegria e felicidade. Eu me conecto agora, nesta noite, com a Sua presença e deixo apenas que o bem faça parte deste momento. Durante toda a noite de sono e a partir de então, eu me coloco disponível para receber a minha bênção. Eu me coloco em Teus braços, Deus, e eu me entrego definitivamente às maravilhas divinas. E tenho fé e eu acredito que em 24 horas tudo será meu. Que assim seja. Amém. Gratidão, Deus, por Sua bênção em 24 horas. Gratidão, Deus, pelo milagre que está a caminho. Gratidão, Deus, por me abençoar o tempo todo, por escutar a minha prece e por me conceder o alívio para os meus problemas. Gratidão, Deus, por me amar incondicionalmente. Gratidão, Deus, por cuidar de mim e de todos à minha volta. Gratidão, Deus, pela vida que eu tenho. Gratidão, Deus, pela felicidade que brota em minha existência. Gratidão, Deus, por tudo sempre dá certo em minha vida. Eu amo tanto a vida que você me deu, Deus. Eu tenho gratidão pela Sua bondade, Deus. Eu tenho gratidão pela felicidade plena. Eu tenho gratidão, Deus, pelas oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha realidade. Eu te amo tanto, Deus. Eu me dou conta neste momento que eu amo a pessoa que eu me tornei, graças à Sua presença. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão por minha saúde. Eu tenho gratidão por meus amigos. Eu tenho gratidão por minha vida financeira. Eu amo esta experiência de vida neste planeta. Eu confio inteiramente e eu sei que eu posso presenciar o Seu poder em minha vida em 24 horas. Eu posso sentir este poder. Eu posso ouvir dentro de mim o Seu amor possando, Deus, e me guiando para a plenitude. Gratidão, Deus, por me fazer merecer este diálogo contigo. Gratidão, Deus, por ouvir o que eu tenho a dizer. Gratidão, Deus, por receber o meu pedido para uma resposta em 24 horas. Gratidão, Deus, por estar comigo dia e noite. Gratidão, Deus, pelo milagre recebido. Gratidão, Deus, por toda a abundância recebida. Gratidão, Deus, pelo milagre que eu preciso está sendo enviado nas próximas 24 horas. Eu sei que enquanto eu durmo, Deus está tocando em minha vida. Gratidão, Deus, porque eu sei que 24 horas são suficientes para o meu milagre se tornar realidade. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos milagrosas que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por responder sempre à natureza da minha vibração. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por me entregar dinheiro inesperado. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por sempre responder aos meus pedidos. Gratidão, Deus, por sempre enviar sinais de que coisas boas estão a caminho. Gratidão, Deus, por rearranjar todo o universo a fim de me fazer experimentar o meu milagre em 24 horas. Gratidão, Deus, porque eu sei que o meu milagre já está sendo produzido. Gratidão, Deus, por falar comigo. Gratidão, Deus, por me abençoar. Gratidão, Deus, por me guiar para a felicidade. Gratidão, Deus, por me fazer livre para eu escolher a minha própria realidade. Gratidão, Deus, por me deixar permitir que o fluxo de bem-estar sempre flua em minha direção. Gratidão, Deus, por me conceder ser a minha melhor versão enquanto eu durmo. Eu agradeço agora e sempre porque eu sei que coisas boas estão sempre no meu caminho. Porque eu sou uma pessoa eternamente abençoada por Deus. Gratidão, Deus, por me conceder um milagre. Gratidão, Deus, por todo o amor recebido. Gratidão, Deus, por todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão, Deus, por toda a prosperidade enviada. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos na minha vida amorosa que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por me tornar cada dia uma pessoa melhor. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida amorosa dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por ouvir a minha súplica e me fazer manifestá-la em 24 horas. Deus, eu agradeço pela minha vida. Eu agradeço pelo Senhor me escutar. Eu agradeço pela realidade que eu experimento. Eu te agradeço, Deus, por tudo o que acontece na minha vida. Eu sei, Deus, que o seu amor transborda dia e noite, mesmo quando eu não percebo. Eu agradeço, Deus, por todos os momentos de felicidade que se aproximam de mim. Eu gosto de saber, Deus, que sempre há abundância disponível para mim. Eu gosto de saber, Deus, que todos os acontecimentos são sempre fontes de aprendizado e oportunidades de recomeço. Eu tenho gratidão pela minha família. Eu tenho gratidão pelos meus amigos. e por todas as pessoas boas que cruzam o meu caminho. Eu tenho gratidão, Deus, por saber que eu tenho poderes interiores que me levam sempre a cocriar junto contigo qualquer coisa que eu deseje. Eu agradeço, Deus, a liberdade que o Senhor me deu. Eu agradeço pela saúde que eu recebo dia e noite. Eu agradeço, Deus, pela prosperidade financeira que habita em minha vida e me leva sempre ao encontro da satisfação. Deus, eu sei que é muito mais disponível neste universo e eu abençoo neste momento a todos aqueles que têm aquilo que eu gostaria de ter. Eu amo este momento. Eu amo a minha vida. Eu amo as minhas habilidades. Eu amo saber que sempre o melhor está esperando por mim. Meu amado Deus, Eu amo saber que o Senhor vive ao meu lado. Eu amo saber que o Senhor vive dentro de mim. Eu permito, Deus, que o Senhor transforme a minha vida. O meu corpo, meus pensamentos, meus sentimentos, tudo te pertence. Eu tenho gratidão por sempre me mostrar o caminho da felicidade. Querido Deus, eu estou aqui neste momento em Tua presença, disponível para receber o meu milagre em 24 horas. Eu te amo e sei que o Senhor sempre me guia para os caminhos da felicidade e do bem-estar. Eu tenho gratidão, Deus, por Suas inspirações e cuidados. Eu sei que o Senhor sempre me escuta. Eu sei que o Senhor sempre me orienta. Eu sei que o Senhor sempre quer o meu bem e eu me coloco nesta noite enquanto eu durmo, no estado de inteira permissão. Eu sou feliz, Deus, por ter este contato aprofundado contigo. Eu sou feliz, Deus, por tudo em minha vida sempre dar certo. Eu sou feliz porque eu sou uma pessoa de fé e a minha fé me traz bênçãos. Querido Deus, eu me abro neste momento ao Seu poder. Eu me coloco em estado de recepção para ouvir qualquer instrução que o Senhor tenha para mim. Apareça, Deus, em meus sonhos. Torne claro tudo aquilo que está confuso. Eu amo saber que o Senhor sempre escuta as minhas preces. Eu sinto gratidão por saber que a Sua presença é constante em minha vida. Amado Deus, eu me entrego neste momento em Seus braços e eu peço que o meu pedido difícil e urgente chegue para mim em 24 horas. Eu sou feliz por Sua presença, Deus. Eu sou feliz por todas as coisas incríveis que acontecem em minha vida. Eu agradeço por sempre entregar aquilo que eu peço, que eu permito e que eu aceito. Eu sou feliz pelas bênçãos diárias que tornam a minha realidade ainda mais abundante. Eu sou feliz pela saúde completa que habita o meu corpo e a minha mente. Eu sou feliz pela cura interior. Eu sou feliz pela paz interior. Eu sou feliz, Deus, pelo profundo merecimento das coisas mais incríveis que a vida sempre me oferece. Eu sou feliz pela abundância de prosperidade e de dinheiro. Eu sou feliz, Deus, pela abundância de pessoas incríveis que cruzam o meu caminho. Eu sou feliz, Deus, pela abundância de amor que envolve a minha experiência de vida neste planeta. Eu me conecto agora, nesta noite, com a Sua presença e deixo apenas que o bem faça parte deste momento. Durante toda a noite de sono e a partir de então, eu me coloco disponível para receber a minha bênção. Eu me coloco em Teus braços, Deus, e eu me entrego definitivamente às maravilhas divinas. Eu tenho fé e eu acredito que em 24 horas tudo será meu. Que assim seja. Amém. 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 Amém.